Olha só, diz que me ama no vídeo, Olga, diz que me ama... Olá pessoal, eu sou Lorelar e Fox e hoje vocês vão conhecer o projeto do apartamento para onde eu estou me mudando. Eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando o apartamento vazio, falando de algumas ideias que eu tive, blá blá blá... Mas no projeto a gente tem mais noção de como as coisas vão ficar, tá bom? Vocês sabem que os meus parceiros nesse projeto são o Nelson e a Karen da KW8 Arquitetura. Vocês conhecem bem o trabalho deles, porque eles já fizeram a casa de vários youtubers que a gente ama, como Diva Depressão. Estão fazendo a casa da Blogueirinha, fizeram a casa da Sabira Close. Um grande surto, tenho até pena deles. Brincadeira dessa parte, gente. Eu estou muito, muito feliz com essa nossa parceria, porque eles conseguiram ir muito além do que eu imaginava. Como é que funcionou essa parceria para eles criarem esse projeto que eu tenho aqui nas minhas mãos? Eu vou mostrar para vocês. A gente teve uma conversa, eles foram lá no apartamento, conheceram, mediram tudo e eles medem tudo. Tudo, 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 tudo. Altura de janela, tamanho de janela, altura disso daqui, daqui, o rodapé, isso aqui lá, uma quebradinha aqui, um quebradinha ali. Enfim, eles vêm tudo, fazem a limpa ali no apartamento, para eles poderem projetar tudo. E eu também passei referências. Referências, vocês vão ver aqui algumas referências que eu mandei para eles. E daí é tipo assim, ah, é uma prateleira. Mas é óbvio que eu não vou criar uma prateleira igual a essa, não tem nem como fazer uma coisa igual. Mas é uma coisa da cor, da textura, de ser uma coisa de madeira, com ripas de madeira, nichos. Tem aqui, ó, uma iluminação e muita madeira. Porque eu queria uma coisa com madeira e queria uma coisa com uma iluminação diferenciada, esses nichos de iluminação. Agora, essa daqui já é muito mais parecido com o que eu quis, né? Que essa daqui é bem manjada lá do Pinterest também. Mas porque eu queria muito essa coisa de iluminação colorida também. Tudo mais cinza, vocês sabem que eu amo cinza. Minha casa é cinza aqui agora. Minha mãe já mandou mensagem perguntando qual que é a cor que vai ser minha casa nova. Eu nem respondi. Porque se eu falar que é tudo cinza e preto de novo, ela vai brigar comigo. Olha, tá vendo? Muita madeira. Esse corredor preto que eu achei muito legal. Um espelho com uma luz no fundo. Óbvio que tudo esses projetos daqui são projetos bem, bem, bem caros. E eu também não sou essa drag bilionária que vocês estão pensando. Mas minha casa vai ficar com cara de rica, viu? E vocês podem ter certeza. Então é isso, ó. Muito preto, muito cinza, alguns pontos de cor na decoração e tal. Foi isso que eu mandei pra eles. Mandei escritório, mandei banheiro, mandei de tudo. E eu pensei, será que eles vão conseguir entender o que eu queria a partir disso daqui? E, gente, veio muito aí. Veio muito aí. E agora a gente vai ver. Primeira parte, eles te mandam, assim, uma planta baixa do projeto. Que daí aqui dá pra gente ver mais, assim, a... Meio que as dimensões de tudo. Daí eu olho pra essa planta, você vê aqui, ó. Nesse lado nós temos a sala. Aqui a sala de TV. Aqui a sala de jantar. E a entradinha social aqui, tá bom? Vamos ver essa parte primeiro? O que que eles projetaram pra mim? As principais referências foram essas duas fotos daqui que eu mandei pra eles. E daí mais essas ideias aqui. Que eles já passam uma ideia de cor e de imobiliário. Isso daqui é pra entrada. Pro hallzinho de entrada. Que é bem pequenininho. Mas a gente tem que fazer uma coisinha bonita ali. Porque a primeira impressão é que fica. A pessoa entra ali, sai do elevador. Tem o hallzinho de entrada. Já vê que é uma casa, assim, chique. Sofisticada. Daí vai ficar assim. Do lado vai ter um aparadorzinho. Com alguns pendentes. Um quadro. Esse... Isso daqui é ilustrativo, né? Não vou usar um quadro desse. Inclusive, acho que vou usar um quadro do Kurt Cobain, que eu tenho aqui. Vai ficar bem bonito. E na parede do outro lado, os espelhinhos com referência nesses espelhos daqui, tá vendo? Que eu achei bem de rica, bem de bonita. Aqui uma visão, né? Você saindo do elevador, você vai ter essa visão. Essa porta daqui é a porta de entrar na minha casa. E dá espelhinho de um lado. Aparadorzinho do outro. E chique. Entrou dentro de casa, o surto vai começar. Tá bom? O surto vai começar. Tudo bem que não vai ser um grande surto, tá? Vai ser bem mais minimalista do que maximalista. Esses dias, até os meninos do Diva comentaram lá no canal deles, a casa da RuPaul. A mansão da RuPaul. E a RuPaul é a maior referência de drag que a gente tem, né? Daí eu fiquei me perguntando assim, será que eu devia ter uma casa toda colorida? Toda cheia de coisa? Cheia de referência? Porque eu sou drag, eu também queria ter um closet que parece uma loja. Queria, mas daí eu fiquei pensando assim... Ai, mas não sou assim, né, gente? Não sou assim. É engraçado que até nas reuniões que eu tive com o Nelson e com a Karen, a princípio, eles achavam que eu ia querer uma casa bem mais colorida, mas eu... Vocês que me conhecem aqui há mais tempo, vocês sabem que eu detesto. Mas é aquilo, eu detesto pra mim, porque eu consigo enxergar beleza em tudo que é tipo de casa bem feita e bonita. Tipo, a casa dos meninos é super colorida. Eu acho incrível, eu acho incrível aquele grafite. Acho tudo incrível, mas eu não me vejo morando em um lugar assim, é muito estranho, né? Enfim, sou uma pessoa mais sóbria. Acho que todo o meu surto eu já gasto na drag. Agora, ó, além de ter essas fotos de referência pra sala, que é uma textura de um sofá, uma parede e tal, essa estante daqui também vai entrar na sala com essa referência, né? Não exatamente assim. Uma das coisas mais legais que eu achei foi esse espelho que eles vão querer colocar lá. Eu nunca vi um espelho assim. Eu nem sei se é verdade. Às vezes eles pegaram só do Pinterest e vão ter que inventar esse espelho. Mas o Nelson disse que esse espelho existe e vai ter esse espelho na minha sala de jantar. Aqui nós temos a visão logo que você entra, ali saindo da porta do hallzinho de entrada. Na parede da direita vão ter essas prateleiras, inspiradas naquelas que eu acabei de mostrar pra vocês. Vai ter uma poltrona ali, tipo uma poltrona, uma chese. Aqui, ó, tá vendo? Bem do lado da janela, que dá aquele janelão ali que tem a varandinha. Vai ter uma mesinha, essa mesinha a gente não escolheu, nem essa poltrona que a gente não escolheu. Um tapetão. Ali é como se fosse uma outra sala, né? Vão ter, tipo, três momentos de sala nessa minha única sala grande. Daí, aqui é outra visão mais de frente pra essa parede também. Percebe que tem uns nichos dentro dessas prateleiras, elas ficam suspensas. Daí tem aqui uns coisinhos de luz, né? Não sei como é que vai ficar esse coisinho de luz ainda, que a gente vai ter que comprar ainda e escolher. Aqui a chese, a namoradeira, pra uma ou duas pessoas. E agora do outro lado, gente, vocês podem ver aqui, ó. Essa já é uma visão mais da área onde vai ter a TV. Aqui a gente tem o sofá. E é um sofá que dá pra você sentar de um lado e sentar do outro, tá bom? É um sofá que eu já vou explicar ele melhor pra vocês. Aqui a gente meio que tá vendo atrás do sofá com vista pra TV. A TV, eu vou ter que comprar uma TV bem maior pra contemplar o tamanho dessa sala. E percebe que tem aqui um rack suspense também, que a gente vai mandar fazer sob medida. As luzes de LED que passam por uma... Tem, tipo, esse corte na parede ali, né? Tipo um degrau na parede. Não sei como é que chama isso daqui. Coisa da parede, né? Tem um coisa ali da parede. Daí a luz vai vir nessa lateral e em toda a parte de cima do rack que a gente vai colocar. Nesse projeto tem um monte de planta. Só se for plantar de plástico. E percebe que todos os tons são nesses tons que estão aqui, tá? Eu quero cor escura, eu quero cinza, eu quero neutro. Porque só essa pessoa... A vida é uma tela em branco, tá bom? Eu sou a cor da casa, louca. E esse sofá, vocês já estão reparando numa coisa nele? Olha bem esse sofá. Olha bem esse sofá. Você percebe que ele não é quadrado? Esse é um sofá orgânico. A gente escolheu móveis orgânicos na sala toda. E não era pra ter sido assim, tá? O primeiro projeto era pros móveis terem sido todos quadrados, retangulares. Normal, entre aspas, né? A gente é contra o normal aqui. Mas quando a gente começou a ir nas lojas de móveis. E eles começaram a me apresentar a proposta de móveis orgânicos. Gente, eu fiquei obcecada. Obcecada. Tá aí uma das coisas mais legais de você trabalhar com arquiteto, né? Deixa eu fazer esses parênteses aqui também. Porque todo mundo... todo mundo não, né? Mas muita gente falou assim, até pra mim. Tipo, ai Danilo, mas por que você não compra só o projeto? Tipo, e você vai lá e você escolhe os móveis. Você vai atrás disso, vai atrás daquilo. Gente, o legal de você trabalhar com arquiteto, decorador assim. É que além do projeto, eles conseguem muito abrir a sua mente pra outras coisas, sabe? De você ir na loja e eles falarem. Olha, a gente ia pensar num sofá assim. Mas na sua sala também cabe um sofá assim. O que você acha desse sofá daqui? E essa textura? E esse daqui? E se a gente combinar a cor daqui com a cor daqui? E eles põem na mesa um monte de amostra e um monte de tecido. E vão combinando tudo. E eles sabem o que funciona ou não. E principalmente, eles sabem o que vai funcionar pra sua realidade. Tipo, eles perguntam se você tem pet. Se você gosta de planta, se você gosta de muita luz, pouca luz. Como é que vai ser o seu dia a dia? E um dos pré-requisitos que eu tinha era de que eu queria fazer uma casa onde eu pudesse chamar tipo 10, 12 pessoas pra um jantar de boa, entendeu? Então por isso precisa de um sofá que acomode mais. Outro sofá ali atrás. Uma mesa que receba bastante gente. E tudo isso começou a ser pensado no projeto, mas quando a gente vai na loja e vê ao vivo, a coisa vai ganhando outro rumo com o olhar do profissional que vai te guiando. Entendeu? E ainda tem uma coisa das negociações que eles me ajudaram demais. Mas vamos continuar vendo aqui. Aqui a gente já tá vendo a vista de frente do sofá. Você percebe que ele tem meio que esse formato aqui, ó. Ele é orgânico assim. E as costas do sofá, gente, é uma coisa muito estranha. Que pelo visto é uma tendência do momento nos sofás. A costa do sofá é solta. Gente, é muito estranho. É muito estranho. Mas eu achei aquilo incrível. Tipo, você tá vendo que tá tudo aqui atrás? Aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Se eu quiser tirar essa parte daqui e colocar de lado, é só eu erguer e colocar. Ou se quiser colocar um... Enfim, tirar todos e ficar totalmente sem. Dá pra colocar. É totalmente solto. Daí você pensar, mas como é que você vai encostar num negócio que é solto? Gente, mas ele não cai. Ele é projetado de um jeito que não vai cair. Vai ter uma mesinha ali na frente e tal, que a gente ainda não decidiu, não escolheu. A regra é começar pelos móveis que demoram mais a serem entregues, né? Então é sofá, é mesa. É o que você vai mandar pra serralheria fazer e tal. Os móveis menores, que às vezes tem a pronta entrega, a gente vai vendo depois. Daí, aqui, gente. Na lateral da TV, vocês já estão vendo aqui nesse ângulo, ó. Que vai ter um barzinho. É algo que eu pedi. Nesse bar não tá aqui no... Olha, já encheram de garrafada aqui. Assim que eu gosto, gente. Eu quero garrafeira aqui mesmo. Enfim, um barzinho pra receber os amigos, fazer um drinkzinho. E é onde eu vou deixar também um frigobar. Eu acredito que aqui nesse canto vai ter um frigobarzinho. Que é o que eu já uso aqui em casa, que eu sou apaixonado por aquele frigobar. Uma das melhores coisas que eu tenho aqui em casa, inclusive, foi esse frigobar. Se você tem vontade de comprar um frigobar e pensa assim... Ai, mas será que é bom mesmo, gente? Eu acho incrível, tá? Ele deixa muito gelada a bebida. Ele deixa aquela só Coca-Cola, assim, quebrando de gelada. Ai, é muito gostoso, gente. Gente, eu amo um frigobarzinho. É que a vovó é da bebidinha, né? Aqui a área da televisão e tal, pra vocês verem. Agora a gente chega na mesa de jantar e na sala de jantar. Um grande surto. Um grande surto. Não era pra ser desse jeito, mas decidimos que vai ser assim. Porque quando eu fui na loja e eu sentei numa mesa orgânica... Não teve pra ninguém. Eu ainda não quero mostrar aqui os móveis que eu escolhi. Porque eu quero fazer um vídeo só sobre os móveis e acabamentos. Não sei se eu volto nas lojas gravar lá. Eu acredito que eu vou fazer isso sim. Ou se eu mostro só em projeto. Me digam o que vocês preferem. Que eu volte nas lojas e mostre tudo lá. Ou que eu faça aqui pelo projeto, tá? Eu já escolhi a mesa. É a que tá nesse projeto aqui. Não gravei no dia que eu fui lá e escolhi. Porque eu tenho muita vergonha, gente. E às vezes você chega lá, grava, grava, grava. E depois eu nem compro a mesa. Fica feio, né? Eu falei, é melhor eu gravar depois que eu já tiver comprado. Porque aí eles vão ficar assim. Ah, você já comprou. Podemos te tratar bem. Do que do tipo assim, te tratamos bem, você gravou aqui e nem levou nada pra casa. Enfim. A mesa é orgânica. Ela é como se fosse num formato assim de... Tem aqui em cima, né? Ó, olha esse formato aqui. É um formato de pongo. É pongo aquele jogo? Não sei. É um formato de abacate, de fruta. E essa mesa é legal por quê? Porque ela é arredondada. Então dá pra você colocar muito mais pessoas se encaixando, se acomodando, sabe? Aqui a gente planejou em comprar seis cadeiras. Pelos motivos de quê? Dificilmente vem gente em casa. Eu faço aqui as recepções, né? Uma ou duas vezes por ano. Então você não precisa ter tanta cadeira o tempo inteiro ali, né? As cadeiras também são em formato arredondado. Pra tudo ir seguindo esse fluxo. Olha aqui, dá pra ter bastante ideia do sofá, como é que é. Tá vendo? O sofazinho da vovó. Vai ficar tudo assim meio arredondado. Que eu acho que também que isso traz uma sensação de mobilidade mais interessante, sabe? É algo que eu tô gostando muito, pelo menos na ideia, né? Essas cadeiras vão ser um ponto de cor aqui na nossa decoração. Por quê? Porque o tampo aqui é de madeira. Ele tem um desenho assim de folha nessa madeira em cima. Não lembro o nome da madeira, tá bom? Desculpa, Nelson. Desculpa a Karen, eu não lembro o nome da madeira. Mas é isso daqui. E a cadeira vai ter um ponto de cor. Aqui no desenho parece que é um vermelhão. Mas é um vermelho bem parecido com esse. Tá vendo? Que no vídeo ele fica mais estourado, mas ele é bem mais queimado ao vivo. E eu realmente fui na loja e escolhi o tecido com esse boné. Porque é a minha referência de cor favorita. No momento essa é uma das minhas cores favoritas. Estranho, né? Que a gente muda bastante a cor favorita, mas é isso. Atrás da nossa mesa de jantar, a gente vai ter três aparadores. Por quê? Porque, gente, é muito grande. Essa parede ali, onde tem os aparadores, tem mais de quatro metros. Então já é um espaço muito grande. Se eu comprar um aparador de quatro metros, depois quando eu for me mudar ou me cansar dos móveis, pra eu me livrar é bem difícil. Então talvez a gente siga com a ideia de comprar três aparadores menores, ou dois talvez, ou até deixar um espaço vazio ali, dependendo de como as coisas rolarem, do que a gente for pensando. Mas a princípio é isso. E também esses aparadores são importantes pra colocar, tipo, a mesa ali pra gente comer, mas nos aparadores você coloca as panelas, que o povo vai tirar a comida no Natal, né? Ali o peru, a ceia, que o povo vai ali e tira ou as garrafas e tal de bebida. Precisa ter um aparadorzinho e dentro deles todos os talheres de festa e de recepção. Ai, tô sonhando, né? Mas é sobre sonhar, né, gente? Agora aqui a gente tem uma visão bem profunda de como vai ser a sala. Vai ter um quadro aqui, que eu tô em pânico, querendo descobrir que quadro que eu vou colocar. E nessa parede aqui da esquerda, eu vou colocar esses espelhos. Lembra que eu falei do espelho lá colorido? Vão ter essas faixas de espelho colorido. E eu tô muito ansioso por isso, porque eu acho que essa parte vai ser muito legal, muito bonita. Ai, vai ser legal, gente. É isso. Aqui mais uma visão da sala de jantar. Vai ter um pendente também, bem bacana, bem bonito. Tutupom. Aqui dando pra ver bastante o quadro que eu vou pôr ali, que eu não sei que quadro vai ser. Agora aqui uma visão do fundo da sala de jantar, pra que a gente enxergue bem ali a visão que a gente tem lá da sala de TV, né? E agora a gente tem aqui uma referência pro lavabo. O lavabo, vocês lembram do lavabo que eu mostrei no tour pela casa? Ele é bem pequeno, ele é bem feio. Não, não vou dizer que é feio, né? Mas, enfim, vamos tentar dar uma pequena atualizada nele. Mas ele é bem pequeno mesmo. Vamos colocar um espelhão aqui. Esse espelho é uma das únicas coisas que eu mudei no projeto. Era pra ele ficar nessa parede aqui. Eu mudei ele, eu quero que ele fique de frente pra porta mesmo. E vai ter um papel de parede. E é isso, simplesinho. Não vou gastar o dinheiro ali, porque se eu fosse investir aqui, eu ia reformar ele inteiro, né? Porque ele é bem antiguinho assim. Agora a gente vai pros cômodos pessoais. Eu vou mostrar os quartos pra vocês, a minha suíte e o escritório, que eu tô bem ansioso. Vocês lembram que tem um corredor bem grande? Que é o famoso corredor de espírito? Que eu tenho medo que apareça espírito ali. Então, nesse corredor a gente vai pintar bem escuro, tá? Com cinza titânio. E nele eu vou fazer essas composições de quadros. Eu já tenho bastante quadro aqui, mas eu pretendo colocar mais. Tem bastante arte que eu comprei, que eu gostaria de amoldurar. Umas capas de revista que eu colocaria numa moldura. Enfim, pretendo fazer isso também pra ficar bem bonito. Vamos trocar todas essas lâmpadas. Gente, lâmpada eu vou ter que trocar todas. Porque essas daqui são umas lâmpadas antiga, antiga que tem ali. Eu vou atualizar elas. Só nisso já é uma fortuna, gente. Vocês fazem ideia. Quer dizer, quem aqui é adulta, dona de casa, faz ideia assim, né? Aqui mais ângulos e tal. Agora, eu também mandei referências de como eu queria meu escritório gamer, tá bom? Porque meu sonho é até o final do ano, tá fazendo live de games, ter um escritório gamer, comprar um PC gamer. Porque eu sou muito gay, gay, gamer, tá bom? Mandei a referência de um escritório gamer clássico. Mas que eu acho que ainda tem muito a ver com o que eu gosto. Que tem esses LEDs e tal, iluminação ali embaixo das prateleiras. E o projeto ficou assim. Basicamente, a gente não vai mudar nada. Só vamos colocar um papel de parede mesmo, mais escuro em degradê. Percebe que ele é mais escuro em cima. Embaixo ele vai ficando mais claro. E daí, embaixo das prateleiras, que tem muitas prateleiras ali, é o LED. Eu tô muito ansioso porque, já falei pra vocês, repito, a parte do escritório é uma das partes que eu mais queria. E que mais me fez querer esse apartamento, sabe? Ele já tem um escritório bem formatado ali. Isso tá, enfim, sendo a realização de um sonho mesmo. Ter um escritório pra mim é tudo na minha vida. Porque é ali que eu vou gravar podcast, é ali que eu vou jogar, vou ficar no computador, vou... Enfim, quero ter esse momento. Voltar a ter meu momento com o computador, que eu sinto muita falta. Aqui um outro ponto de vista. Aqui tá parecendo que a decoração vai ser mais sóbria, mas eu acho que talvez aqui, pelo fato de eu querer mesmo fazer... Como é que chama? Lives aqui. Talvez eu coloque uma decoração mais divertida. Sabe? Bem clichê, assim, de quarto gamer. É isso. Agora a gente vai pro nosso lugarzinho, que eu posso chamar de quartinho da Lorelay. Que é um quartinho igual eu tenho aqui, onde eu vou guardar todas as roupas da drag, onde eu vou me montar. Então vai ter uma prateleira. E também é um quartinho de visita, quando alguém for dormir em casa. Coisa que eu não quero, tá bom? Eu não gosto, gente, de dormir aqui na minha casa. Eu não gosto de receber visita, a não ser quando venha aqui comemorar alguma coisa que eu convidei. Mas não venha passar a noite, não. Gente chata! Aqui tem alguns elementos que são... A estante e penteadeira vão estar nesse formato aqui. Não exatamente, tá, gente? Isso daqui é uma referência que eles que pegaram. O sofá-cama... A gente não vai ter, tipo, uma cama. Igual eu tenho aqui hoje. Hoje eu tenho uma cama baú nesse quarto. O Nelson e a Karen deram a ideia, genial inclusive, de colocar um sofá-cama pra que esse ambiente, quando eu não precisar receber ninguém, não fique com uma cara de quarto. E sim com uma cara de mini sala. Entendeu? Tipo, que é muito mais aconchegante e confortável pro meu dia a dia. E não, tipo, ser um quarto que eu também uso pra Lorelay. Mas sim ser uma sala mesmo dela. Óbvio que em cima desse sofá só vai ter roupa e peruca jogada na grande bagunça que eu faço. É óbvio. Mas eu tô aqui lidando com a realidade mesmo. Tá tudo bem. Gente, tá tudo bem deixar as roupas em cima da cadeira que fica no seu quarto, sabe? Ai, eu não ligo pra essas coisas. Ai, não. Agora na minha casa nova eu vou ter que deixar tudo arrumado. Ai, gente, queria arranjar problema pra sua cabeça. Deixa bagunça. Ai, bobagem. Daí vai ter uma poltrona e um puff de apoio também. O espelho que eu tenho aqui na minha sala a gente vai colocar nesse ambiente também. E vai ser nesse cinzinha. Eu pedi pra ter um neon. Mas vocês vão entender por quê. Olha só. Aqui vai ser a bancada de make. Eu pedi bastante gaveta, ó. Tá bom? Bastante gaveta. Espelho. Espelhão. Bafo. E pedi pra ter uma parte pra colocar as perucas, gente. Tudo bem que isso daqui tá parecendo, né? Uma coisa assim de filme de terror. Mas queria ter ali espaço pra deixar as perucas. Pra não deixar a peruca dentro de armário. Porque é muito chato. Tá bom? Você ter que abrir, pegar, fechar. Gente, tudo que você precisa usar sempre tem que tá na sua mão. E tudo que você precisa criar em cima daquilo tem que tá à sua vista. Tipo, às vezes eu olho pra peruca e já penso na make que eu vou fazer. Já penso em tudo, sabe? Então ter as coisas à vista é muito importante pra mim. Aqui é um lugar onde eu pretendo gravar vários vídeos me maquiando. Igual eu comecei a fazer aqui nesse quartinho que eu tenho também, sabe? Que eu postei já uns vídeos recentemente. Inclusive respondendo perguntas enquanto me maquio e tal. Então tem que ser um lugar bem aconchegante com uma iluminação boa. E também tem a questão que na parede de trás, aqui ó, precisa ser bonita. Por isso que eu pensei em colocar o neon aqui atrás. Porque essa é a parede onde vai ter o sofá cama. Percebe que na frente dele fica essa prateleira onde eu vou tá me montando. Então quando eu estiver fazendo um vlog, o que aparece atrás de mim vai ser esse sofazinho com o neonzinho. Então fica uma coisa bonita pra você fazer uma selfie, pra você se filmar ali. Que é o tipo de coisa que a gente tem que pensar quando a gente é blogueira. Não dá pra você jogar qualquer parede sendo qualquer coisa aí, não. Tem que ter uma parede bonita porque ela vai aparecer. Igual hoje em dia quando eu gravo aqui nesse quarto, aparece o armário no fundo. Cheio de roupa montada, eu acho horrível, me irrita, eu odeio. Mas é aquilo, né? Fica uma coisa também assim, improvisada, que é uma estética. Mas eu prefiro que seja assim, mais bem pensado. E daí aqui tá o espelho e o puffzinho de apoio. É um quarto que eu tô bastante ansioso, tá? Pra ver como é que ele vai ficar. E é sobre isso. Aqui a visão de quem entra nesse quarto, né? E agora a gente vai ver o estúdio, gente. No estúdio, eu não vou ter uma distância muito grande. Vai ser um quarto. Então eu quero que no fundo tenha uma parede com textura. E uma parede só pintada. Vocês vão entender como vai funcionar. E eu mandei essa referência pra eles. E a gente vai mandar fazer um painel iluminado. Bem nessa pegada aqui. Vocês vão ver como é que vai ficar. No quarto que é o estúdio, tá? Nessa parede aqui, vai ter toda essa textura. Eu acho que talvez eu coloque a textura só na metade da parede, tá? Não nela inteira. Porque por questão de dinheiro mesmo. Porque é muito caro. Isso daqui é muito caro, gente. Juro. É que eu não vou ficar falando de preço, reclamando de preço aqui. Mas muito caro. E daí um pendentezinho também, pra trazer uma profundidade. Um aparadorzinho bem estreito ali pra ficar no fundo. E ter alguma coisa. Não sei se aparece ou se não aparece. Mas enfim. E uma poltroninha e um puff. Gente, eu sempre gravo sozinho. A princípio, a gente tinha pensado em colocar um sofazinho aqui. Mas eu gravo sozinho. É muito difícil eu receber pessoas. E não pretendo receber pessoas pra gravar. Não quero fazer collab. Tenho preguiça. Porque eu vou ter que arrumar a casa pra receber a pessoa. Ah, louca, né? Não, claro que meus amigos eu vou querer receber sim. Mas entende que na maior parte do tempo eu vou gravar sozinho, né? Por isso eu pedi. Então eu quero uma coisa bem compacta mesmo. Quero um sofazinho. E a gente escolheu esse sofá que meio tem assim as costas. Tá bom? Pra que eu fique na posição e não realmente me mexa muito pra cá. Muito pra lá. Pra sair do foco, entendeu? Que isso é um problema. Um puffzinho. Quando eu receber pessoas, coloco mais puffs do lado mesmo. E é isso. Quero que seja bem clean. Percebe que aqui no teto já tem o projeto de iluminação. E também a gente tem aqueles rolos com papel pra colocar um fundo verde. Ou um fundo roxo. Alguma coisa assim que eu queira. E é isso. Um quartinho bem simples. Que é o quarto de gravação. Agora atenção pra esse Kingo. Ar-condicionado, gente. Tô tão ansioso pra ter um lugar que tenha ar-condicionado pra eu me montar. Ai, isso daqui vai ser a revolução na minha vida, gente. É isso. Então, ó. O quarto de gravação bem clean, sem nada mesmo. Nessa parede daqui, eu mesmo vou colocar aqueles painéis de espuma de isolamento acústico. Que você compra no Mercado Livre, tipo, 50 reais o painel. E pra resolver mesmo a acústica aqui. E é importante lembrar também que a cortina tem isolamento acústico. Porque ela é própria pra isso, sabe? Cortina de veludo bem pesada e tal. É pra isolar acústicamente. Tudo soluções que eles trouxeram pra mim, tá bom? E agora a gente chega pro meu ninho de amor. Né? Pra minha suíte. Como é que ela vai ser? As inspirações foram essas daqui. Jogamos alto, sonhamos, né? Eu joguei essas fotos aqui pra eles. E daí, a gente chegou nesse resultado aqui, ó. Um painel ripado desse lado. Uma poltrona. Porque tem espaço pra ter uma poltrona. Pra eu sentar, me trocar, calçar um sapato. Ou pra, enfim, encher de roupa em cima. Porque eu sei que no final é pra isso que vai servir, entendeu? É isso que vai servir. Mas eu quero de toda forma. Quero sim. Quero ter uma poltroninha no meu quarto. Tudo bem. O quarto não é enorme. Não dá pra ter um sofá. Mas dá pra ter uma poltroninha. Eu vou colocar ali também uma poltrona de leitura. Pra eu ler meus livros. Tá bom? Meus romances espíritas. Tá louca? É isso. A cabeceira da cama é a mesma que eu já tenho aqui. Porque ela cabe super nesse projeto. Tem aqui os gaveteirinhos que eles são espelhados. Que é o mesmo que eu tenho aqui também. E tuto pom. Tá vendo? Aqui dá pra ter bastante ideia do painel ripado. Como é que ele vai ser. Eu acho lindo esses painéis ripados. Pra quem não sabe, é igual essa foto aqui, ó. Eu acho lindo. É uma das coisas que tava muito dentro da minha referência. Acho que traz textura, traz iluminação. Tá vendo que ele tem as ripas ali. Mas também tem os feixes de luz, de LED, né? Que tem pela casa inteira. Aqui o móvel, onde eu vou pôr a televisão em cima. Eu acho que vai ficar bem simples assim. Nunca tive TV no meu quarto. Vou tentar ter essa TV agora. Mas é uma coisa que me deixa meio angustiado. Ter TV no quarto, sabia? Não sei. Pra mim traz uma sensação desconfortável. Quarto com coisas eletrônicas me irrita. Mas vou ter, né? Vou ter que comprar uma TV maior mesmo pra sala. Essa daqui não vai dar. Vou pôr essa no meu quarto. E agora o banheiro da minha. Suíche. Gente. Lindo, lindo, lindo. Essa é a referência daqui. Que é a minha referência linda. Os painéis ripados são diferentes. Porque eles vão ser preto. Nessa referência aqui. E vai ficar assim. A gente não vai mudar basicamente nada. Mas no banheiro ali. Da suíte que a gente tem agora. Não tem espelho. Ele veio sem espelho e tal. Então se a gente já mudar ali. Colocar uma coisa bonita. Vai funcionar bastante. Vai funcionar bastante. Tô bem ansioso. Ainda mais esses dois espelhos redondões. Assim. Vai ficar bem bonito. E esse é o projeto. Eu vou conversar com o Nelson e com a Karen. Pra que hoje mesmo. Quando esse vídeo for pro ar. Eles já postem lá nos stories deles. E talvez façam até um destaque. Mostrando os móveis e acabamentos que a gente já comprou. Vou sugerir isso pra eles. Mas eu também chego aqui pra vocês e pergunto. Vocês querem que eu vá lá na loja. Mostrar os móveis que eu escolhi. Antes deles chegarem na minha casa. Porque vai demorar 60 dias pra entregar uma mesa. Tá bom? Porque a mesa ali que a gente escolheu. É uma mesa difícil de produzir. Já falaram assim. Olha. Essa mesa é uma senhorinha. Que mora não sei aonde. Que faz não sei de que jeito. É uma mesa artesanal. Eles fazem três meses a dessa por mês. Então é uma coisa assim que... Vai demorar. Se vocês quiserem ver antes. Eu posso ir nas lojas. Se eu tiver coragem. Porque eu também tenho meio assim vergonha. Né? Mas acho que pode ser legal. E também eu preciso muito da ajuda de vocês. Indo lá no perfil da KW8 Arquitetura. Enaltecendo eles, tá? Eles vão postar conteúdos da minha obra. E de outros youtubers que eles estão fazendo também. Então é muito legal. Que vocês, enfim... Eles me ajudam muito, muito, muito. E deixa eu comentar aqui, gente. Uma coisa que eu pensava assim. Nossa, mas o arquiteto, a pessoa que ele é desse meio... Eles têm até essa... Essa sagacidade na hora de escolher os móveis. Porque a gente foi em lojas de móveis que são bastante caros, gente. Não vou negar aqui pra vocês. Móveis muito caros mesmo. Se você tem a mínima noção do quanto custa, você faz ideia. A gente foi lá no Lar Center, eu acho. Enfim, em várias lojas que eles têm contatos. A gente andou em muitas lojas mesmo. Mas por sorte, eu acho, do destino. A gente foi no final do mês. E final do mês, os vendedores estão querendo bater meta. Eles estão querendo bater meta de venda. Eles vão fazer as melhores promoções no final do mês. Porque eles querem fechar. A gente recebeu vários orçamentos assim. Ai, você tem que aceitar até o dia 31, meia-noite. Pelo amor de Deus, pra eu bater a meta aqui. E nessa você se aproveita. E nessa você consegue. Outra coisa que o Nelson e a Karen fizeram por mim. Que eu nem sabia que era possível. Era do tipo, ai, cotamos o sofá. Deixa eu voltar aqui no sofá. O sofazão, gente. Não parece, mas esse sofá daqui tem tipo 3 metros. Mais de 3 metros ali. E muito caro, né? Como que a gente barateia esse preço? Eles sugeriram da gente mesmo comprar o tecido. Quando você mesmo resolve a coisa do tecido. Diminui bastante o preço também. Daí eles começaram a fazer todo esse esquema. A gente pode baixar nisso aqui. A gente pode comprar esse tecido lá. Não sei o que, não sei o que. E ir fazendo uns bem bolados. Que, gente, se eu fosse fazer isso sozinho. É impossível, sabe? Eu não tenho essa coisa da negociação. Eu não saberia que dava pra comprar o tecido separado. Nem saberia onde comprar. Sabe? Que eles conhecem lojas específicas. Que fica tudo lá nos cafundó e não sei aonde. Um caos, gente. Um caos. Mas eu falo isso porque às vezes a gente fica assim. Nossa, mas precisa mesmo de um decorador? De um arquiteto? De não sei o que. A gente sabe que precisa quando pensa numa coisa elétrica. Numa coisa de reforma. Mas na coisa da decoração também, gente. Faz toda a diferença alguém que trabalha com aquilo. Que é especialista naquilo. Que sabe o que vai funcionar. E principalmente, eles conhecem todos os profissionais que vão trabalhar na minha casa, sabe? Então isso já me resolveu bastante dos problemas. De correr atrás disso, daquilo. De falar com o pessoal do meu condomínio. De ter que pedir autorização. De falar com o zelador. Enfim. Ai, gente. Resolveu tudo pra mim. Eu não poderia ser mais feliz. Então, não existe investimento melhor do que você contratar profissionais. Praquilo que você precisa resolver na sua casa. E fica aqui minha indicação da KW8 Arquitetura. Principalmente se você é daqui de São Paulo, tá bom? E aí, gostaram? Ai, eu tô muito ansiosa. Ai, meu Deus, gente. Eu tô com muito medo. Porque não tinha nada na minha cabeça de que meus móveis iam ser tudo arredondados assim. Mas no final acabou sendo isso. Eu tô com medo de que pareça tudo uma grande bolha. Tá bom? Mas acho que não. Acho que vai dar certo. E vocês sabem que isso tudo só tá sendo possível porque se eu não abrir meu apoia-se. Vocês acreditaram muito no meu apoia-se. No meu podcast de conselhos ruins. Esse projeto meu tá dando muito certo. E só por causa dele eu podia, enfim, ter essa ousadia de querer me mudar, de fazer a louca. De ir pra um lugar que, enfim, é bem mais caro, mas muito mais confortável pra eu produzir o meu trabalho. Então eu agradeço todo mundo que participa do apoia-se. E já convido você. Se você ainda não faz parte, o link tá aqui na descrição. Custa apenas 10 reais, gente. Tudo bem, você pode dar 50, você pode dar 50. Mas, ó, com 10 reais você já participa, já tem acesso a um monte de podcasts de conselhos ruins que eu deixei lá. E eu também vou postar uns extras aqui da minha casa lá no apoia-se agora, tá bom? Então hoje lá no apoia-se eu vou fazer um post colocando... Eu acho que eu vou colocar o projeto preliminar. Perguntar se pode, né? Vou colocar também a minha pasta de referências. Sabe as fotinhos que eu mostrei que eu selecionei e mandei tudo pra eles? Vou colocar essa pasta de referências lá pros apoiadores também, se vocês tiverem interesse de ter acesso, tá? E quando eu fizer o vídeo mostrando os móveis e tal, provavelmente eu vou postar antes lá pros apoiadores. E na semana seguinte eu posto aqui no canal. Então corre nos meus apoiadores lá pra você fazer parte, não perder nenhuma novidade do Loreverso. E ainda me ajudar a realizar todos esses meus sonhos. Se você gosta do meu trabalho, tá bom? Se você não gosta do meu trabalho, você nem chegou até aqui no vídeo, né, inferno? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Lorelai Fox. E é nessa que eu vou. Beijão!